Hoje eu vou te mostrar como ter menos processos aí no seu computador com Windows. Esse procedimento vai servir tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11. E detalhe, esse tutorial vai melhorar a performance do seu computador de maneira geral, independente da configuração de hardware que você tenha. Vem comigo que eu vou te mostrar o passo a passo completo. Bom, de forma inicial aqui, o que você tem que saber é que todo computador precisa de uma otimização, por mais básica que seja e por mais forte que seja o seu computador. Então é isso que a gente vai fazer aqui nesse vídeo. E desde já, eu peço que você colabore para a gente fazer um vídeo bem legal aqui que possa ajudar milhares de pessoas, tá? A primeira coisa que eu te peço para fazer aqui, ó, e detalhe, eu estou utilizando o meu computador principal para esse procedimento, tá? Faz muito tempo que eu não otimizo ele. Então você vai executar o seu gerenciador de tarefas, vai até a aba desempenho, observe que o meu computador é muito forte e aqui você vai procurar a opção de processos no seu Windows, tá? Então aqui no meu caso, eu tenho 226. Nesse momento, você vai rolar até a área de comentários aqui e vai comentar para mim quantos processos você tem atualmente aí nessa lista de processos. Depois, no final do vídeo, você vai voltar nesse seu comentário e vai comentar com quantos processos você ficou, tá bom? Você pode fazer isso com a memória RAM se você quiser também, tá? Não tem problema. Mas, cara, colabora, faz isso aí que vai me ajudar muito, fechou? Então bora lá. O que a gente vai fazer aqui inicialmente? O primeiro passo aqui é a gente trabalhar com os serviços e processos do Windows a fim de reduzir os processos aqui da CPU e também até o consumo de memória RAM que está flutuando no seu computador. Você vai na pesquisa do Windows ou pressionar Windows mais R e digitar Regedit, tá? O seu registro, ele vai executar dessa maneira. Você vai clicar sobre RQ Local Matin, clica na setinha ao lado, vem até System, clica na setinha ao lado, vem até Corrente Control 7 e clica na setinha ao lado também. E por fim, você vai clicar aqui em Control. Aqui nessa lista, você vai procurar pela ferramenta ou pelo arquivo The Word chamado SVC, Word Split, e esse nome bem cumprido aqui, tá bom? Mas é essa opção aqui, ó. Você vai conseguir localizar facilmente aí. Quando você dá um duplo clique sobre essa opção, aqui você vai ter um pequeno valor em hexadecimal, tá? Esse valor aqui, ele é padrão para todo mundo, para todos os usuários, independente da configuração de hardware do seu computador. E esse valor é padrão aqui porque o Windows, a Microsoft, não quis ter trabalho de dividir automaticamente isso aqui para cada tipo de usuário e para cada configuração de computador. e isso acaba carregando para todo mundo uma tonelada de processos aí no sistema operacional, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui é dizer para o sistema operacional o quanto o seu computador consegue carregar, tá? O quanto de memória RAM ele tem, etc, tá? Isso porque se você deixar isso aqui padrão, basicamente o Windows vai fazer dessa maneira. Vai jogar todo tipo de processo no seu computador e apenas digitando aqui uma quantidade de código, você vai dizer para o Windows, calma lá, eu tenho isso aqui e eu suporto isso aqui. Então carrega para mim só o essencial, tá? Agrupa uma quantidade de processos aí e vai liberando só quando eu realmente precisar. E para isso, eu deixei para vocês na tela essa tabelazinha aí, tá? Nessa tabela, você simplesmente vai ver que em hexadecimal, você tem alguns valores de acordo com a quantidade de memória RAM. No meu caso, eu tenho 64 GB, que é muita memória RAM. Então aqui, você vai simplesmente digitar de acordo com o que está na tabela e de acordo com a quantidade de memória RAM que você tem, que está listando também aí nessa tabela, tá? Como eu tenho 64 GB, eu vou digitar aquela numeração inteira ali, tá bom? Então para você que tem 4, 6, 8, 12 GB ou mais, vai digitar de acordo com o que está nessa lista. Lembrando, você tem que digitar a numeração completa. No caso, o meu vai ficar dessa maneira aqui. Após isso, você vai dar OK e pronto, tá? Aqui já está salvo corretamente, você já pode estar fechando essa opção. Mas calma, não para por aqui. Agora, você vai na pesquisa novamente e vai digitar por services.msc ou simplesmente localizar serviços do sistema. Aqui, tem muita coisa que você provavelmente não utiliza e nem sabe para o que serve, tá? Eu gosto de começar de baixo para cima. Você pode ir buscando de acordo com o que você vai vendo aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu gosto de desativar aqui é o Windows Search. Aqui, basicamente, é um serviço de indexação de pesquisa. Você não precisa disso, tá? Sem isso aqui, o seu Windows vai ter um pequeno atraso para buscar algumas coisas. Porém, vale a pena, cara, desabilitando isso aqui, o seu Windows não vai consumir tanta memória RAM em segundo plano para estar basicamente sincronizando a sua pesquisa do Windows, tá? Então, você pode desativar isso aqui também. Lembrando, a gente não vai desativar tanta coisa quanto naquele vídeo de desativar serviços inúteis que temos aqui no canal. Aqui, a gente vai desativar somente algumas coisas. Então, você vai rolar aqui até encontrar serviços de telefonia, vai parar esse serviço aqui e vai desativar ele também. Parou, bota para desativar e dá OK. Aqui, você tem, basicamente, a descrição ao lado, se você quiser ir lendo com calma, tá? Porém, o vídeo vai ficar muito longo. Só confia em mim e vai fazendo. Caso você tenha dúvida, você pode estar pesquisando aí, tranquilo? Mas, vamos lá. O próximo serviço é o spooler de impressão. Então, isso aqui só é necessário, só é importante para quem tem impressora em casa. Se você não tem impressora, você não precisa desse serviço aqui rodando em segundo plano. Então, simplesmente vem aqui e desativa ele também. Serviço de área de trabalho remota. Você pode desativar isso aqui também, que é até mais seguro para você, tá? Você vai tirar aqui a permissão de usuários se conectarem ao seu computador. Vai evitar até mesmo que hackers entrem no seu computador. Se é um serviço que você não costuma utilizar, você pode estar desativando aqui. Pode ficar tranquilo que caso você utilize serviços de T-Servo como OneDesk ou outros, essa função vai continuar funcionando corretamente. Você pode também desativar o serviço de relatório do Windows. Eu tenho certeza que milhares de vocês jamais utilizaram o serviço de relatório. O computador deu algum problema e você procura como resolver na internet e não através desse serviço. E ele é um serviço que ele fica rodando aí no seu computador. O meu tá em manual, mas provavelmente o seu vai estar aí em automático. Então você vai vir e desativar esse serviço também. Esse é um serviço muito antigo que sempre esteve presente praticamente em todas as versões do Windows. Então, se você nunca utilizou ele, você pode estar desativando sem problemas aí. Notificação de eventos do sistema. Você também pode desativar esse serviço aqui. O próximo. Serviço de criptografia de unidade BitLock. Se você não utiliza, pode desativar também. Serviço de biometria do Windows. Isso aqui é utilizado muito em hospitais, né? Para fazer cadastros ali. Mas caso você não utilize, não tenha, não seja um hospital que você está otimizando, coisa do tipo, você pode estar desativando também esse serviço. Registro remoto. Cara, desativa esse serviço aqui que seu computador vai ficar bem mais seguro, tá? Isso aqui basicamente vai evitar que usuários consigam modificar o seu computador aí via remoto, como o próprio nome do serviço já disse, tá? Então aqui, permite que usuários remotos modifiquem configurações e registro nesse computador. Desativa isso aí e depois me agradece. Você vai ficar bem mais seguro e bem menos vulnerável. Microsoft Office Click the Room, tá? Esse serviço aqui é basicamente como se fosse um serviço de telemetria, vamos dizer assim. Ele serve ali para fazer atualizações do Office e essas coisas. Mesmo que você instale o Office no computador já na última versão, ele vai continuar rodando. Então, caso você não fique atualizando e faça isso manualmente, você pode desativar esse serviço aqui porque ele está rodando em segundo plano e fica consumindo, tá? Às vezes você nem sabe que tem o Office aí por conta daquela versão gratuita e isso aqui ainda assim está rodando. Log de eventos do Windows também desativa esse serviço aqui para evitar que seu Windows fique enchendo de logs aí, tá bom? Isso aqui fica registrando o tempo todo o que está sendo feito no Windows. Caso você não utilize, pode desativar sem medo também. Então, basicamente, são esses serviços que vamos desativar. Caso você queira um vídeo mais completo e queira desativar bem mais coisas aqui, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um vídeo que eu fiz aqui no YouTube onde eu ensino a desativar completamente serviços inúteis. Então, você pode estar fechando aqui e vamos continuar. O próximo passo é você clicar com o lado direito na barra de tarefas e voltar ao gerenciador de tarefas. Aqui, você vai procurar pela etapa de aplicativos de inicialização. Aqui, você vai ver tudo o que você não quer que inicialize com o seu Windows, tá? Programas não essenciais. E vai clicar com o lado direito sobre eles e vai desabilitar tudo, está? Por exemplo, o navegador. Você não precisa que ele inicialize com o Windows. Você precisa utilizar ele sempre que você executar. Esse AMD Noise Supression aqui, que seria uma ferramenta na minha placa de vídeo. Eu nem utilizo isso aqui. Então, eu também vou desabilitar, juntamente com o programa da minha impressora e com esse programa de PDF aqui, que eu não preciso que nada disso seja inicializado com o Windows. Vale informar para vocês. Tem alguns computadores que vai ter aqui driver de áudio, né? Com o nome Realtec ou algo assim. Você fica de olho para não desativar esse serviço, porque pode ser importante ele estar inicializando juntamente com o Windows, tá bom? Então, até aqui, beleza, você pode estar fechando isso aqui. Vai no menu iniciar, digita msconfig e localiza por configurações do sistema. Aqui, você vai executar essa pequena janela. Você vai clicar em opções avançadas e vai verificar se essas caixinhas estão marcadas, tá? Se você seguiu algum tutorial muito antigo e marcou essas caixinhas, você vai desmarcar elas, tá? Isso porque isso vai acabar limitando o seu computador e tornando ele mais lento, sendo que o seu computador pode ser mais forte e está apenas limitado por esse recurso. Isso aqui é uma opção de desenvolvedor e não serve para você que é usuário gamer ou usuário comum, tá bom? Então, você vai desmarcar essas caixinhas caso elas estejam marcadas. Após isso, você vai dar OK. E agora, você vai clicar aqui em serviços. Aqui, você vai clicar em ocultar todos os serviços da Microsoft e vai verificar os serviços que faltaram aqui. Aqui, você pode retirar alguns serviços que você não quer que estejam inicializando com o seu Windows, tá bom? Alguns desses serviços aqui, eles ficam com o nome meio confuso ali no services.msc. Então, aqui, você consegue identificar perfeitamente o que é cada um deles e consegue estar desmarcando alguns deles aqui para poder eles não executarem com o Windows e até mesmo o seu Windows ficar rodando bem melhor aí, tá bom? Então, aqui, eu já vou desativando algumas coisas, como a Epic Online. Não precisa disso, tá? Ela vai rodar automaticamente, normalmente, do jeito que já roda. Temos aqui algumas funções do Sunshine, VirtualBox, VMware. Então, são coisas aqui que você não pode estar desmarcando para que o VM ou VirtualBox continue funcionando. Mas, caso tenha algo que você já não utiliza mais, você pode simplesmente desmarcar e continuar utilizando o seu computador normalmente, tá? Aí, você vai dar OK aqui e sair sem reiniciar nesse momento. Também tem algumas configurações que você pode fazer aqui em configurações no seu próprio Windows, tá? Aqui, observe que o Windows, ele é dividido por várias categorias, tá? E aqui tem muita coisa que você pode estar configurando só se você quiser. Se você rolar até jogos aqui, você tem o modo jogo, tá? Essa opção aqui, ela não é tão funcional como deveria ser. É apenas um recurso que está rodando em segundo plano no seu computador e pode acabar mais prejudicando do que ajudando. Eu te recomendo que você teste aí o seu computador com esse serviço aqui desativado. Aqui, em elementos gráficos, você tem algumas configurações que você pode estar habilitando, como otimização para jogos em janela, que é bem interessante. Você pode estar marcando isso aqui, principalmente se você utiliza aquele recurso que é de configurações de tela, nas janelas sem bordas lá, principalmente em jogos como Warzone ou até mesmo Fortnite. Então, você pode estar marcando isso aqui para você ter uma melhor otimização. Também temos aqui configurações avançadas. Eu te recomendo que você marque essa primeira opção e desmarque essa segunda, para evitar a variação de latência. Aqui, você pode adicionar seus jogos nessa lista e pode simplesmente colocar aqui a preferência de GPU e sempre colocar para ter um melhor desempenho. Isso aqui é bem importante também e vai melhorar muito a usabilidade daquele tal programa ou daquele tal jogo. Voltando aqui para a configuração de telas, eu te recomendo que você vá até exibição avançada e coloque a taxa de atualização do seu Windows sempre na mais alta que tiver aqui. Então, clica sobre ela e coloca na superior. Voltando aqui, você vai clicar em sistema na parte superior. Aqui também temos algumas configurações de energia e você pode estar simplesmente mudando aqui de equilibrado para melhor desempenho. Assim, vai melhorar aí a frequência do seu processador e até mesmo a velocidade do Windows e o desempenho em jogos. Então, são basicamente essas configurações que você vai fazer para reduzir o processo, consumo de memória RAM e melhorar muito a performance do seu Windows. Então, após fazer todos esses processos, a gente vai fazer uma reinicialização no computador para ver o resultado final. Pronto, computador inicializado novamente. A gente vai entrar no gerenciador de tarefas, aqui em desempenho, e bora lá conferir esse resultado, tá? Observe que a quantidade de processos caiu drasticamente, tá, pessoal? Então, agora o Windows basicamente começou a entender o desempenho total do seu computador. É claro, o meu computador é muito forte, então o desempenho, aqui a melhora, vai ser mais perceptível em computadores que são mais fracos que o meu. Mas, com certeza, isso aqui vai melhorar muito o desempenho do meu computador de forma geral, tá, principalmente em ferramentas que ainda são pesadas para esse hardware. Você pode verificar também que o consumo de memória RAM caiu. De 12, 11 GB que estava, agora estamos em 6 GB de uso. E a utilização está bem estável aqui também, tá? Você consegue ver através do gráfico, tá bom? Então, é basicamente isso. Comenta aqui abaixo o resultado que você teve. E como eu informei anteriormente, ele vai carregar somente a quantidade de processos de acordo com a quantidade de memória RAM e hardware que eu tenho. Isso vai acontecer com todo mundo, fechou? Então, é isso. Um forte abraço e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.